Você provavelmente já ouviu falar de algum jogo de cartas que envolve duelo, como os clássicos TCGs. Haja vista que temos já consagrados o Yu-Gi-Oh!, o Magic, Pokémon, tem bastante por aí, é só procurar. Hoje eu trago um jogo um pouco mais simples, só que com a mesma demanda de estratégia e tática que esses. Inclusive, tem coautoria do Richard Garfield, o criador de Magic. Já adianto que foi uma surpresa esse jogo pra gente, então não sai do vídeo e vem comigo conhecer Mindbug na nossa gameplay resumida. Nesse jogo, você e seu amigo estarão diante de um combate cósmico que se iniciará imediatamente. Vocês convocarão monstros que batalharão por você com o objetivo de zerar o marcador de vida do oponente. Cada uma dessas cartas tem habilidades únicas que vão deixar a partida cada vez mais interessante. E para esse vídeo, eu desafiei o grande Lord Dalton. Então bora lá, a gente começa embaralhando todas as cartas da caixa do jogo. Distribuímos 10 para cada jogador. E no início, todo mundo tem 3 de vida que será representado nesse marcador aí. E um resuminho de regras pra gente lembrar as palavras-chave, que serão as habilidades de cada monstro. E as palavras de ativação. E por fim, cada jogador tem 2 cartas de Mindbug. E as cartas mais legais do jogo. Porque elas são parasitas cerebrais. E podem ser utilizadas uma vez no jogo para tomar controle de uma criatura do oponente. Beleza. Agora a gente já tem o nosso baralho aqui. E nosso setup inicial montado. E a gente começa tirando 5 cartas. Essa será a nossa mão inicial. Cada carta tem a sua força representada no canto superior esquerdo, ao lado do seu nome. E por vezes, ali na parte de baixo, a gente pode ter também uma ou mais habilidades do monstro. A primeira é uma palavra-chave. E a segunda, uma palavra de ativação. Palavras-chave são habilidades intrínsecas da criatura. Como Frenesin, que permite atacar duas vezes com a mesma criatura no mesmo turno. E as palavras de ativação, nada mais são que gatilhos. Que quando acionados, ativam uma habilidade. Por exemplo, no sapo explosivo, quando ele é derrotado, ele pode realizar a ação de derrotar uma criatura. Nessa outra carta, por exemplo, ela tem uma habilidade que só é ativada na hora que você joga ela. E ela te permite tirar todas as cartas da sua pilha de descarte e adicionar a sua mão. Muito boa ela, inclusive. A gente decide na sorte quem começa a partida retirando uma carta do baralho que ficou de fora. E o Dalton saiu com a carta de força 4, eu com uma carta força 1. Então ele vai começar. Esse resto de baralho vai pra fora do jogo, não utilizaremos mais ele. No seu turno, você pode fazer uma dentre duas opções de ações possíveis. A primeira é jogar uma carta na sua área de jogo. E a segunda seria atacar com uma carta que já foi jogada. Como no início a gente não tem nenhuma carta na área de jogo, o Dalton jogou uma. Jogou o Doutor Axolote. Uma carta que tem veneno e tem uma habilidade que ao jogada dá dois pontos de vida para quem a jogou. Monstros que tem veneno, mesmo que sejam derrotados em uma batalha, eles matam a criatura que o atacou. E outra coisa, sempre que um oponente realizar a ação de jogar uma carta, eu posso nesse momento utilizar o Mindbug meu e pegar aquela criatura para mim. Mas decidi não usar. Então o Dalton comprou uma carta para ficar com cinco na mão. E agora é a minha vez. Vejam aí a minha mão inicial. Eu decidi começar com o Barril Estranho, que é uma carta que quando derrotada rouba duas cartas da mão do meu adversário. Como a gente só tem dez cartas no nosso jogo, é uma carta bem forte. Por isso que o Dalton, nesse momento, decidiu já utilizar o Mindbug dele. E tomar o controle da minha criatura para si. Então ele pega ela e bota ali na área de jogo dele, ó. Veja que ele deve deixar o Mindbug que ele utilizou virado para baixo para mostrar que ele já foi utilizado. Agora ele só tem um Mindbug sobrando. E eu jogo novamente. Então eu joguei o Camaleão Lança Dardos. Uma carta que tem em simulação. E que quando realiza uma ação de ataque, ativa esse efeito de fazer com que o adversário perca um ponto de vida. E agora é a vez do Dalton. E na sua vez ele decidiu realizar uma ação de ataque com a carta de Barril Estranho. E como funciona o combate nesse jogo? Sempre que um oponente ataca o outro, esse ataque é direcionado à minha vida. E vai ser o defensor que vai escolher se vai levar o ataque na vida ou vai utilizar uma criatura para defender. Daí as forças das criaturas são comparadas. E quem tiver a menor força será derrotada e irá para o meu descarte. E como eu gosto bastante desse Camaleão, eu acho ele muito estratégico, eu não vou utilizar ele para defender e vou levar esse dano na minha vida. Ficando apenas com dois. Então passou a vez e agora é eu. E eu já queria atacar o Dalton na volta. Utilizando esse meu Camaleão, visto que esse monstro tem dissimulação. Isso faz com que o oponente só consiga defender o ataque dele se ele tiver outro monstro com dissimulação. Senão, esse ataque não pode ser bloqueado. Porém, como ele tem bastante vida e eu estava apenas com duas, eu decidi dar uma segurada e montar a minha mesa com mais cuidado. Colocando mais criaturas defensivas, por isso que eu botei o sapo explosivo na jogada. Na vez dele, ele jogou a Vespa Assassina. Um monstro que quando jogada já faz o adversário perder um ponto de vida direto. E além disso, ela tem caça. Uma habilidade que permite mirar em qual monstro você quer atacar. E eu acho ela muito forte e eu ia perder um de vida. Então, por isso, eu decidi nesse momento utilizar o Mindbug para roubar essa carta para a minha área de jogo. Inclusive, fazendo isso, eu ativo a habilidade só que pra mim. Fazendo com que o Dalton perca um de vida. Aí você vê por que o Mindbug é tão importante no jogo. Só lembrando que eles só podem ser utilizados quando o oponente jogar uma carta. Por isso, você não pode ativar ela se uma carta já está em jogo. E na vez do Dalton, ele decidiu atacar com o Barril Estranho de novo. Eu defendi com o sapo explosivo. E como a força dele é menor que a do Barril, ele vai ser morto. Por isso, eu envio ele para o meu descarte. Mas, quando ele é derrotado, ele leva uma criatura consigo, né? Ele mata outra. E aí eu posso escolher. Como o Barril tem um efeito que é ativado quando ele é derrotado, eu decidi derrotar a outra carta. O Dr. Axolosh. Beleza, agora é na minha vez e eu vou atacar com o meu camaleãozinho. E quando ele inicia uma ação de ataque, ele ativa esse efeito aí. Que faz o adversário perder um ponto de vida, mesmo antes de resolver o ataque em si. E como ele tem dissimulação e o Dalton não tem nenhum monstro com dissimulação para defender ele, o Dalton vai levar esse dano e vai perder um de vida aí. Ah, e só para lembrar, independente da força, é sempre um de vida. Só que com esse efeito do camaleão, eu consigo acelerar isso. E o Dalton cedeu a pressão. Ele precisava de uma criatura que tinha dissimulação para defender. Por isso, ele baixou o esquilo tigre e também tinha uma habilidade que, quando jogada, derrotava uma criatura inimiga com 7 de força ou mais. E eu não tinha nenhuma criatura que ativava isso. Porém, essa era uma carta de defesa importante para o Dalton. Então, eu estava pensando se usava o Mindbug ou não. Era meu último Mindbug, eu ia ficar vulnerável. Mas se ele não tivesse outra carta de dissimulação, eu poderia chegar muito perto da vitória no próximo round. Então, eu usei o Mindbug e o Dalton ficou muito preocupado agora. E agora é a vez do Dalton novamente. E ele jogou o Cangossauro Rex. Uma carta que, ao jogar, derrota todas as criaturas inimigas com 4 de força ou menos. Ou seja, todos menos a Vespa, cara. Maldito! Talvez o esquilo tenha sido uma isca para que ele utilizasse essa carta. Não sei, cara. Porque, de qualquer forma, ele tirou meu camaleão e ainda fez eu utilizar o meu último Mindbug. Eu estou com 2 de vida, ele também. Porém, ele tem um Mindbug e o jogo ainda não acabou, meus amigos. Pensei em jogar o Girafadilo para recuperar as cartas do meu descarte. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado em jogar cartas agora. Porque ele ainda tem o Mindbug. Mas um tropeço pode ser fatal para mim nesse momento. Então, eu decidi jogar o Sapo Explosivo. Que é uma carta que, caso ele roube, não vai me dar tanto prejuízo assim. Daí, como sempre, eu estou repondo minhas 5 cartas. E dessa vez veio o Esquilo Tigre. O que, futuramente, pode me ajudar bastante, viu? E o Dalton jogou o Gorileão. Uma carta de força 10. Que é muito útil nas defesas. Porque ela sempre vai ganhar uma disputa de força. Então, eu joguei o Esquilo Tigre. Que tinha a habilidade de derrotar uma criatura com 7 de força ou mais. Mas aí, o Dalton falou. Calma, calma, calma. Vou utilizar meu Mindbug para pegar essa criatura. Então, ele pegou. E, inclusive, ativou a habilidade dele. Mas... Eu não tenho nenhuma criatura com 7 ou mais de força. Então, de boa. Agora, eu jogo de novo, né? Então, repus minhas cartas. E veio o escaravelho Escudo dessa vez. Uma carta que tem como a palavra-chave resistência. Cartas como essas são verdadeiros tanques. Pois precisam de mais que um ataque para serem derrotadas. O primeiro só esgota elas. E, na minha vez, eu joguei a Coruja Aranha. Uma carta que tem dissimulação e veneno. Dalton atacou com o Barril. Como eu tinha pouca vida, eu decidi defender essa carta. Porém, eu não queria derrotar o Barril. Porque ele tem essa ação chata de roubar duas cartas da minha mão. E, nesse momento, eu não quero nem ter o risco de perder essas minhas cartas de agora. Principalmente, o Girafa Dilo. Por isso, utilizei o Sapo Explosivo. Ele tem 5 de força. Perde para o Barril. Porém, eu realizo a ação de derrotar uma criatura do inimigo. E eu escolho o Gorileão. E, agora, na minha vez, finalmente, eu vou usar a minha girafinha. E tirar minha pila de descarte. E a ação tirar sempre se refere a pegar cartas e colocar na minha mão. E, agora, meu amigo, eu tô com bastante opção de jogo. E, na sua vez, o Dalton atacou de novo com o Barril para tentar acabar com essas minhas cartas. Caso eu derrote ela, né? E, agora, que eu já fiz o que eu gostaria de fazer e tô com bastante cartas. Não fiquei com medo e derrotei esse Barril de uma vez. E, agora, o Dalton vai roubar duas cartas aleatórias da minha mão. Tomara que ele não pegue nenhuma carta importante, né? Mas, parece que a sorte não tá muito do meu lado, não, galera. Ele pegou, justamente, as duas cartas de dissimulação. Que eu considerava vitais para esse final da partida. É, vamos ver o que eu vou fazer agora. Joguei o escaravelho escudo. Que, além de resistência, ele dá mais um de força para cada carta minha. Ele jogou a boleadeira espinhosa. Uma carta que dá mais dois de força para as outras cartas aliadas dele. Que eu achei muito perigoso. Porque, agora, o esquilo tigre que tem dissimulação dele poderia matar minha corujaranha. E, nesse momento, é a minha única e última defesa contra ataques dissimulados. Por isso, eu precisava acabar com essa carta o quanto antes. E, na minha vez, eu utilizei a Vespa. Uma carta que tem a habilidade de caça. Que permite atacar diretamente uma criatura e não o oponente. Essas cartas são muito estratégicas para retirar da mesa. Essas importantes no tabuleiro do oponente. E, mesmo que os dois tinham cinco de força, a minha Vespa ganhou o ataque. Pois ela estava com mais um de força do escaravelho do escudo. Ele jogou outro esquilo tigre fazendo com que o meu girafadilo, que tinha sete de força, fosse descartado. Eu ataquei com o meu corujaranha, que tem quatro de força. E, como ele tem dissimulação, ele só pode defender com cartas que tenham dissimulação. Então, ele defendeu com o esquilo e o esquilo morreu. Ele, então, atacou com o cangussauro rex. Eu defendi com a minha Vespa. Joguei um sapo explosivo na minha vez. Ele retrucou com o titanoscorp, uma carta que tem resistência e veneno. Uma ótima carta defensiva. Aí, eu ataquei com a corujaranha de novo. E ele não teve outra opção, senão defender com o esquilo tigre. Como minha corujaranha tá com quatro de força, e além disso ela tem veneno, eu mato ele. Ele ataca com o dinossaurinho. Eu defendo com o sapão. E aí, ele morre e explode o dinossauro rex dele aí, o cangussauro, né? E agora, na minha vez, eu poderia baixar carta, sim. Porém, eu tenho dois de vida e ele tá sem defesa contra a dissimulação. Então, eu vou ficar nessa, atacando com a minha aranha, até não poder mais. Então, esse ataque, por exemplo, ele não consegue defender e perde, fica com um de vida. A única forma dele se defender foi jogando, na vez dele, um axolote, ganhando dois pontos de vida. Eu jogo outro sapo explosivo. Ele joga esse Storkfante, que agora não vai fazer muita diferença, mas... Ele descarta uma carta minha durante o ataque. Eu ataco com a corujaranha de novo. Ele ataca com o Storkfante e eu perco uma carta. Defendo com um sapo, ele morre e eu explodo esse elefantezinho dele aí, safado. Mais um ataque da corujaranha, deixa ele com um de vida novamente. E não tem muito o que fazer nesse momento. Ele realiza um ataque com o Titano Scorpio, eu defendo com o meu escaravelho. E aí que a resistência é muito boa, galera. Veja que os dois são afetados, por causa que eu ganho a batalha e ele tem veneno, mas eles continuam vivos, esgotados desse lado. E pra finalizar o jogo, a corujaranha desencadeia o seu ataque final, reduzindo a vida dele a zero. E é isso aí, galera. Venci, fiquei muito feliz, cara, durante a partida desse vídeo em ganhar do Dauto, que a gente tinha acabado de sair de umas duas partidas em que eu levei uma surra. E vocês podem ver durante a gameplay que é muito importante nesse jogo você já ter jogado mais de uma vez. Porque é muito importante você saber quais cartas são possíveis de serem jogadas. Tem umas cartas que você tem que sempre prestar atenção nesse jogo, para que você possa utilizar um mind bug, inclusive, pra roubar elas. O que vai se tornar muito tático para você e vai impedir com que o inimigo, que por sorte obteve aquela carta, não coloque ela em jogo. Tem cartas que aqui são game change, você tem que tomar uma atitude na hora, senão você vai sofrer as consequências dela. E como vocês puderam ver, você tem apenas dois mind bugs na partida inteira. Se você usar um, você perdeu ele. E vai ter vezes que você vai ser obrigado a utilizar ele, só que aí você vai ficar vulnerável a longo prazo, querendo ou não. Então, balanço de quando é melhor utilizar ou não, o time das cartas, Quando você deve baixar, por exemplo, uma carta de dissimulação, que é ótima pra fechar a partida, conseguir atacar diretamente o seu oponente. Porque com essa carta, você consegue ir direto na vida se ele não tiver uma dissimulação. O que eu destaco como ponto positivo também, é como os autores conseguiram deixar de forma balanceada um jogo que tem muitas cartas apelonas. Cada uma é mais apelona que a outra. Tem cartas que, obviamente, não tem mais que uma cópia no baralho, né? Senão, né? Eu acho que ficaria complicado. Mas todas as partidas que a gente jogou, a gente viu que, de fato, é balanceado. Cabe o oponente que, por exemplo, vê uma carta chegando ali, que vai totalmente destabilizar o jogo dele, utilizar o mind bug de forma correta. Com cerca de 50, 55 cartas na caixa base da versão primeiro contato que a gente tem, do mind bug. Tem outras versões que sairão. Em cada partida, são 10 cartas para cada jogador. Então, sempre sobram cerca de 30 cartas ali. Então, tem uma certa rejogabilidade ali com essas cartas que ficam fora. Porque a gente sorteia essas 10 cartas, enfim. Por ter essa quantidade de cartas e componentes na caixa, o custo do jogo pode afastar alguns jogadores, sim. Porém, o que a gente tem a dizer é que, na jogatina em si, o jogo surpreendeu a gente bastante, tá? É um jogo que a gente já viu em tops de outros jogadores internacionalmente. Tem uma boa nota no Board Game Geek. E o jogo em si, ele fala por si só. Ele é balanceado, mesmo tendo cartas desbalanceadas por si só. E ele é estratégico, bastante, mesmo sendo mais simples que um TCG, por exemplo. Então, se vocês curtiram esse vídeo, não deixe de deixar o like aqui, comentar o que vocês acharam. E compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. Pegue aquele seu amigo que é viciado no médio, tá ligado? Envie esse vídeo pra ele e, ou, fala pra ele. Dá uma olhada nesse jogo aí, cara. O que você acha? Já repassa a palavra do Duke Board Games pra ele. Testemunhas de Duke Board Games. E é isso aí, galera. Obrigado por tudo. Tamo junto. Tchau.